Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo eu vou corrigir 20 questões reais que sempre caem na prova do DETRAN. Então se você quer ser aprovado no seu exame de legislação de trânsito, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes eu tenho uma mensagem para você que vai te ajudar a passar na prova do DETRAN e a persistir no seu processo de habilitação. Existe uma máxima que é usada no concurso público pelos concurseiros que é. Você não estuda para passar na prova, você estuda até passar na prova. Então seja persistente no seu objetivo. Se você ainda não fez a prova, seja dedicado nos seus estudos. E se você já fez a prova e foi reprovado, não desista, seja persistente. Estude até passar na prova do DETRAN e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sino de notificações para que o YouTube possa te notificar dos próximos vídeos do canal. Agora pegue a sua caneta e papel e vamos à correção das atividades. Acompanhe comigo. Olha só, nas rodovias onde não houver local apropriado para operação de retorno ou entrada à esquerda, o condutor deverá parar o seu veículo. Veja bem, em rodovias existe acostamento. Então se não houver um local apropriado para fazer a manobra de retorno ou virar à esquerda numa rodovia, o que você deve fazer? Alternativa A, ir junto ao eixo central. Alternativa B, no acostamento à direita. Alternativa C, no centro da via. E alternativa D, no acostamento à esquerda. Alternativa correta é a alternativa B, no acostamento à direita. E anote aí no seu caderno. Não existe acostamento à esquerda, tá certo? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Não faz parte do sistema de direção a seguinte peça. Alternativa A, barra de direção. Faz parte. Alternativa B, rodas dianteiras e traseiras. Também fazem parte. Alternativa C, travessa dianteira. Também faz parte. E alternativa D, eixo comando de válvulas. Não faz parte do sistema de direção, mas faz parte do motor, peça móvel do motor do veículo. Tá certo? Alternativa D. Vamos para a próxima. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçado pela? Alternativa A, roda d'água. Alternativa B, correia dentada. Alternativa C, bomba d'água. E alternativa D, bomba de óleo. Então, qual peça é responsável por mandar água, por fazer circular a água no motor? Alternativa C, bomba d'água. Ela é responsável pela circulação da água entre o motor e o radiador. Alternativa C. Vamos para a próxima. É correto afirmar que? Alternativa A, os processos industriais são todos controlados e não poluem. Alternativa B, o monóxido de carbono resultante da combustão da gasolina nos veículos automotores poluem a atmosfera, principalmente nas regiões urbanas. Alternativa C, a foligem não é tóxica. E alternativa D, os resíduos e detritos industriais não desequilibram o meio ambiente. Então, a alternativa correta é a alternativa B, o monóxido de carbono resultante da combustão da gasolina nos veículos automotores poluem a atmosfera, principalmente nas regiões urbanas, devido à demanda de veículos nas regiões urbanas, que é maior. Alternativa B. Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa correta. Essa é uma pergunta sobre o meio ambiente. Essas perguntas de meio ambiente, elas são bem perigosas. Então, preste bastante atenção na sua prova. Alternativa A, o ser humano é sensível, mas desconhece o dever de preservar a natureza. Então, essa alternativa A está incoerente. Ela diz que o ser humano é sensível, mas não preserva a natureza. Alternativa B, o ser humano relaciona-se com o meio ambiente, considerando-se parte dele e dono de tudo ao seu redor? De forma alguma. O ser humano, ele não é dono de tudo ao seu redor. Alternativa B também está incorreta. Alternativa C. O ser humano, interagindo com os demais, transforma a natureza para nela se adequar da melhor maneira. Essa é a alternativa correta. Então, o ser humano, de uma forma ou de outra, ele modifica, sim, a natureza, né? Mas, para que ele viva melhor naquele ambiente. Alternativa C. E vamos para a próxima. Olha só, essa é uma pergunta de primeiros socorros. A vítima apresenta fratura exposta no braço. O que você deve fazer? Alternativa A, fazer um torniquete acima do ferimento? Não se deve fazer o torniquete. O torniquete, ele pode até mesmo necrosar o membro. Então, não deve ser feito. Alternativa B, puxar o braço empurrando o osso para dentro? Também não. Vai causar muita dor à vítima e também não vai resolver. Alternativa C. Ir jogando água gelada até chegar o resgate? Nem sempre é possível e também esse não é o procedimento. Alternativa D. Observar sinais vitais, imobilizar o membro e acalmar a vítima enquanto espera o resgate? Alternativa D é a correta, pois ela é a mais prudente. Vamos para a próxima. Não provoca o aparecimento do estado de choque. Isto é, não vai levar a vítima ao estado de choque. Alternativa A. Queimadura grave? Sim, a queimadura grave pode levar ao estado emocional de choque. Alternativa B. Choque elétrico? Também, após o choque elétrico, a vítima pode entrar em estado de choque emocional. Alternativa C. Parada respiratória? Não. A parada respiratória, ela impossibilita a vítima de entrar em estado de choque. Então, a parada respiratória, ela não leva ao estado de choque emocional. Alternativa C. Vamos para a próxima. Em um acidente automobilístico envolvendo o veículo com derramamento de combustível ou óleo, o que você deve fazer? Então, o veículo está derramando óleo ou combustível. Alternativa A. Colocar galhos e pedras em volta? Não vai resolver. Alternativa B. Usar o extintor de incêndio para absorver o combustível? Também, não faz sentido. Alternativa C. Cobrir com terra ou areia? Este é o procedimento em caso de derramamento de combustível ou óleo. Alternativa C. Vamos para a próxima. O deslocamento do veículo de sua trajetória devido à perda de aderência dos pneus com o solo é chamada D. Esta é uma pergunta de direção defensiva. Então, o pneu do veículo perdeu a aderência com o solo, não é? Neste caso, não tem água envolvida. Alternativa A. Aquoplanagem? Não pode ser, pois não tem água. Alternativa B. Derrapagem? Sim. Então, o deslocamento do veículo de sua trajetória devido à perda de aderência dos pneus é chamada de derrapagem. Alternativa B. É a correta. Vamos para a próxima. Quando o veículo aquaplanar, o condutor deve? Aquaplanar é perder o contato do pneu com o solo por causa de uma fina camada de água. O que o condutor deve fazer? Frear bruscamente o veículo? De forma alguma. Alternativa B. Acelerar imediatamente? Também está incorreto. Alternativa C. Movimentar a direção bruscamente? Também não. Alternativa D. É a correta. Aliviar o pedal do acelerador? Este é um dos procedimentos em caso de aquaplanagem. Isto é, aliviar o pé do pedal do acelerador. Vamos para a próxima. Pesquisas mostram que a maioria dos acidentes de trânsito são causados por... Essa também é uma pergunta sobre direção defensiva. Alternativa A. Falhas mecânicas. Alternativa B. Falhas humanas. Alternativa C. Guias má sinalizadas. E alternativa D. Condições adversas. A maioria dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Alternativa B. Vamos para a próxima. A placa de forma triangular é característica da sinalização D. Veja bem, nós temos duas placas que elas têm formato diferente das demais relacionadas às placas de regulamentação. Que é a placa de D preferência, que é dessa questão. E também a de parada obrigatória, que é octogonal. Então, elas têm um formato diferente. Então, a resposta correta é D. A preferência é o que sinaliza essa placa. Ok? Alternativa B. Vamos para a próxima. A placa A1B assinala que à frente o condutor do veículo deverá... Essa sinalização é de advertência, ela não passa mensagem de ordem. Alternativa A. Deparar-se com uma curva acentuada à direita. Esta é a alternativa correta. Anote aí no seu caderno. Esta placa é uma placa de curva acentuada à direita. Lembrando que curva acentuada é uma curva fechada, ok? Alternativa A. Vamos para a próxima. A placa A36 adverte o condutor da existência adiante de... Alternativa A. Animais selvagens. Alternativa B. Cuidado animais. Alternativa C. Área de campismo. Alternativa D. Proibido trânsito de veículo de tração animal. Muito cuidado, existem mais de uma placa sinalizando animais na pista. Esta placa aí, ela sinaliza a possibilidade de animais selvagens na pista. Alternativa A. Vamos para a próxima. Conduzir o veículo com habilitação vencida a mais de 30 dias é infração de natureza. Esta é uma pergunta sobre legislação de trânsito. Existe sim a possibilidade de você conduzir o seu veículo com habilitação vencida. Isto é, dentro de um prazo de 30 dias do vencimento da CNH. Após 30 dias do vencimento da habilitação, é considerado infração gravíssima, ok? Então existe sim a possibilidade de se conduzir o veículo com habilitação vencida até 30 dias. Após 30 dias de vencimento da CNH, é considerado infração gravíssima. Neste caso, alternativa C. Vamos para a próxima. Na sinalização horizontal, a cor utilizada para a regulação de fluxos de sentidos opostos é? Sinalização horizontal é aquela que é feita no chão. Pode ser uma faixa de pedestre, pode ser uma escrita pare, pode ser ainda uma linha contínua ou seccionada, ok? Esta pergunta está pedindo uma faixa de trânsito cuja cor sinaliza sentidos opostos, isto é, mão dupla. Então, neste caso, a alternativa A é a alternativa correta. Então, anote aí no seu caderno. A cor amarela sinaliza mão dupla ou sentidos opostos, ok? Alternativa A. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será D. Esta é uma pergunta sobre regras de circulação e conduta. Alternativa A. Vinte quilômetros nas vias locais? Errado. Via local é trinta quilômetros por hora. Alternativa B. Oitenta quilômetros por hora nas estradas? Também está incorreto. Nas estradas, a velocidade máxima é sessenta quilômetros por hora. Alternativa C. Sessenta quilômetros por hora nas vias de trânsito rápido? Via de trânsito rápido é oitenta. Então, está errada também. E a alternativa D é a correta. Quarenta quilômetros por hora nas vias coletoras? Anote no seu caderno. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias arteriais será D. Mais uma pergunta sobre norma de circulação e conduta que cai bastante na prova do DETRAN. Alternativa A. Trinta quilômetros por hora. Alternativa B. Sessenta quilômetros por hora. Alternativa C. Cinquenta quilômetros por hora. E alternativa D. Quarenta quilômetros por hora. Anote no seu caderno. A velocidade máxima nas vias arteriais, que são as grandes avenidas, é a alternativa B. Sessenta quilômetros por hora. Ok? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Todo veículo poderá retornar em qualquer local nas vias urbanas, desde que facilite o trânsito para os outros veículos. Incorreto. Alternativa B. A circulação pelos acostamentos das rodovias é permitida em situações de congestionamento? De forma alguma. Pelo contrário, é considerado infração de trânsito. Alternativa C. Todo condutor deve dar preferência aos pedestres apenas quando estes se encontram sobre a faixa de segurança? Também está incorreto. Pedestre tem preferência em qualquer situação, devido à segurança, preservação de vida do pedestre. Alternativa D. É dever do condutor parar o seu veículo antes de transpor linha férrea ou entrar em via com preferência de passagem? Alternativa D. É a alternativa correta. Vamos para a próxima. A retenção do veículo dar-se-á quando? Muitas pessoas confundem retenção com remoção. A retenção do veículo é uma medida administrativa em que o veículo fica no local para que se resolva o problema. A remoção do veículo também é uma medida administrativa e acontece quando o veículo é levado para o pátio. É chamado de remoção do veículo. No caso da pergunta, está falando o seguinte. A retenção do veículo vai acontecer quando? Alternativa A. Não estiver devidamente licenciado ou registrado. Alternativa B. Tiver falsificado os selos da placa. Alternativa C. É a correta. Transportar carga de maneira irregular ou em desacordo com a legislação. Neste caso, o agente da autoridade de trânsito vai aplicar a retenção do veículo para que se resolva o problema. Exemplo, excesso de carga. O veículo será retido para que seja feito o transbordo do excesso de carga. Neste caso, se o problema for resolvido, o veículo será liberado e não será removido. Ok? Alternativa C. É a correta. E para você que ficou até aqui, parabéns. O seu esforço vai fazer toda a diferença na sua aprovação. E se você já foi reprovado ou tem dificuldade em alguma matéria, me chama lá no direct do Instagram. Eu tenho aulas de reforço que tem ajudado bastante alunos a serem aprovados e também a conquistar a sua carteira de habilitação. Até a próxima aula.